Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Classificados para as quartas de final da Copa do Brasil, se eu tenho certeza que vocês estão. Tem torcedor que gostou mais da atuação de ontem, tem torcedor que gostou menos. Acho que foi uma atuação muito madura por parte do Atlético. Acho que foi uma atuação que o Atlético soube se impor nos momentos certos, soube se defender. Teve ali o fator sorte, mas é o que eu falo para vocês. Eu nunca vi nenhum time ser campeão sem o fator sorte presente na campanha dessa equipe. Então o Atlético, não estou falando que está com sorte campeão, mas para ir chegando mais longe na competição, precisou contar ali com o fator sorte contra o Bragantino sim, e também com o fator competência. E se teve um fator tático ontem que chamou muito a atenção do jogo do Atlético, foram as transições. O Martin Varini, que no início falou que queria ter mais a bola, um jogo mais posicional, uma ocupação de espaço no campo defensivo, ele entendeu que o jogo contra o Bragantino pedia que o Atlético baixasse o bloco para ataques mais diretos. Isso não tem problema nenhum, não foi que o Atlético foi covarde no jogo. Mas dentro de uma estratégia, o Atlético tinha a fase defensiva, que foi inclusive o momento que o Atlético, assim, o Atlético ficou mais em fase defensiva no jogo do que qualquer coisa, mas o Atlético teve sempre uma alternativa de saída, o Atlético teve alternativas de respiro, o Atlético teve momentos ali que conseguiu circular mais a bola, que conseguiu ficar um pouco mais com a bola. E era isso que a gente buscava. O problema nunca foi ser um time reativo, o problema nunca foi ser um time que apostava em contra-ataque. E olha que eu gosto de um jogo mais posicional, olha que eu gosto de um jogo mais dominante, olha que eu gosto de um jogo mais ataque contra a defesa e o Atlético sendo ataque. Mas o problema do Atlético, mediante a temporada toda, era não ter essas alternativas de transição, era não ter essa capacidade de sair rápido da defesa e chegar no ataque, era ter um jogo pobre até no jogo de transição. Então, com o Martim Varini, a gente pode ter um jogo de transição, como a gente pode também ter um jogo de mais posse. Os dois jogos já foram disputados pelo Atlético desde que o Varini chegou. Essas duas estratégias já foram utilizadas pelo Varini desde que ele chegou. Só que quando a gente teve mais a bola, a gente conseguiu criar, e quando a gente foi para o jogo de transição, a gente também conseguiu criar. Então, o repertório ofensivo do Atlético e o repertório estratégico do Atlético desde que o Varini chegou, ele tem muito mais molho, ele tem muito mais detalhes, ele é muito mais elaborado, ele é muito mais eficiente. É isso que eu quero trazer para vocês. E esse jogo direto, esse jogo de transição, esse jogo de contra-ataques letais, é um jogo que o torcedor do Atlético gosta muito. É um jogo que o torcedor do Atlético viu grandes times saindo rápido da defesa, chegando no ataque, um jogo muito vertical. Então, o próprio Varini falou de muito respeito em relação à cultura do clube. E acho que, querendo ou não, essa intenção de praticar esse jogo, fala bastante sobre a cultura do Atlético dos grandes times recentes que o Atlético teve. 18, 19, tinha muito esse perfil. O time de 2013 tinha muito esse perfil. Então, taticamente, o Atlético também fez uma partida que o torcedor relembrou os melhores momentos, principalmente nos dois primeiros gols, né? Que foram contra-ataques muito eficientes. A gente vai ver algumas imagens agora. Lembrar vocês que a KTO é patrocinadora oficial do canal 3 pontos, tá? Sempre importante lembrar vocês isso. E eu trouxe algumas imagens do jogo aqui para a gente entender o que foram os contra-ataques. Primeiro contra-ataque, né? O Atlético já tinha tomado duas bolas na trave nessa sequência. Inclusive, foi um lance impressionante. O que eu falo de sorte é mais ou menos isso, né? Pô, você num lance, toma duas bolas na trave no contra-ataque, você consegue fazer o gol. Mostra também, em nível competitivo, mostra que aquilo. Você pode ser pressionado, mas você precisa ter armadilha, você precisa ter essa saída, você precisa ter essa alternativa. E a armadilha do Atlético parece que estava pronta para pegar o Bragantino em todos os momentos do jogo. Chute do Mosqueira, Thiago Heleno trava o chute. Thiago fez uma partida muito boa. Deu para ver também aqui quase que uma linha de seis do Atlético dentro da área. Thiago trava o chute. O que que acontece? A bola, ela vem para frente no momento de disputa. E olha como é fundamental que o Fernandinho ganhasse essa disputa e conseguisse tirar o time da pressão. Porque depois você tem um campo muito mais aberto. E percebe o Coelho aqui embaixo, tá? O Coelho, quando o Atlético recupera a bola, ele já acelera. Mas o Fernandinho foi muito importante de tirar o time da pressão. Conseguir segurar essa bola e entender qual seria o melhor passe. Algo que fez muita falta contra o Grêmio. Eu sempre falo isso para vocês. O Fernandinho é esse cara para acelerar jogo em um jogo mais direto. Para botar os pontos em condição de enfrentamento. Para botar os pontos para correr. Aquele esquema que a gente sempre bate na tecla do arco e flecha. Então o Fernandinho, ele pega a bola, ganha dividida do jogador do Bragantino. Faz a limpa e já faz o passe buscando o Coelho aqui. Olha o movimento do Canóbio também. Indo atacar espaços. A pele, Christian, todo mundo transicionando. E o detalhe é que o jogador do Bragantino, ele quase faz o desarme. Ele quase faz o desarme. Mas o Atlético consegue acionar o Coelho. Coelho tem um campo livre gigante que ele poderia seguir. O time do Bragantino está todo em transição, todo correndo para trás. Só que o que o Coelho faz? De maneira muito acertada. Ele vem mais para dentro. Ele é até mais pressionado. Mas ele vem mais para dentro. E o Canóbio se posicionando aqui. Aí ele busca o passe. E se você percebe, o movimento do Canóbio, ele é muito inteligente. Porque o marcador para. Olha como ele está mais próximo, o marcador. O marcador para e o Canóbio, ele dá alguns passos para trás para ganhar espaço. Para ter capacidade de fazer o movimento antes do chute. E o Coelho busca o passe. Um passe absurdamente bonito. O Canóbio acaba entrando em condição de finalizar cara a cara com o goleirão. Cara a cara ali com o Clayton. E acaba fazendo gol. Mas olha como tem detalhes isso, cara. Eu acho que, por exemplo, para o contra-ataque, óbvio que o Coelho foi muito bem. Mas o Coelho poderia buscar o lado. O Coelho foi muito corajoso de buscar uma zona central para tentar esse passe. Se ele tenta o lado e busca um cruzamento, talvez cortassem a bola. E o detalhe do Fernandinho conseguir tirar a gente de pressão. Esse detalhe aqui para mim é fundamental. Esse momento aqui para mim é fundamental do contra-ataque como um todo. Fernandinho segura a bola. Deixa o jogador passar. Deixa o jogador ganhar campo. Deixa o Atlético se estabelecer nessa transição. O Fernandinho foi muito, muito, muito bem nesse contra-ataque. E outro contra-ataque do segundo gol, a gente vai ver também, de suma importância, nosso mano Thomas Coelho. A bola vem para a disputa aqui com o Coelho na faixa central. O Coelho ganha dividida e já parte. Mas o treino já parte. É muito importante esse momento da aceleração, né? Quando você ganha dividida, já tem gente atacando espaço. Já tem gente buscando a transição ofensiva. Como a gente mostrou, quando o Thiago rebate a primeira bola, o Coelho já está atacando espaço, sabe? Aí você segue. Aí o Coelho, ele temporiza, 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 temporiza. Espera a melhor opção de passe. Dois jogadores aqui do Bragantino. Até que ele ache o Gabriel. E o Gabriel ache um passe no movimento dos dois, né, cara? O passe do Gabriel é muito bonito também. No movimento dos dois marcadores, ele consegue achar a bola entre ali para botar o mais treino em condição de finalizar. Então, ah, Thiago, o Atlético é um time de contra-ataque. O Atlético é um time de um jogo mais reativo. A característica dos jogadores favorece esse modelo de jogo. Eu acho que o Atlético, ele tem essa versatilidade no seu elenco. Se o Atlético quiser ter um jogo mais propositivo, se o Atlético quiser ter um jogo mais dominante, ele tem Zapeli, ele tem Cristian, ele tem Fernandinho, ele tem Esquivel, ele tem Nicão, jogadores para esse tipo de jogo. Mas se o Atlético quiser um jogo mais de transição, ele tem Coelho, ele tem Canobe, ele tem Julimar, o Fernandinho tem poder de se adaptar, acho que o Esquivel tem poder de se adaptar. Eu acho que não existe gabarito certo. Eu acho que o Atlético, bem treinado, ele pode ser tanto um time de transição quanto um time de mais posse, e essa é uma grande notícia. Porque o Atlético, ele está preparado para os diferentes contextos. O Campeonato Brasileiro, as Copas, elas não vão te pedir um contexto só. A gente teve que jogar em transição contra o Bragantino. Daqui a pouco a gente tem um confronto contra o Belgrano, jogando dentro de casa, que a gente vai ter que ser mais dominante. Então, taticamente falando, o Atlético mostrou nesse confronto Bragantino como um todo, um repertório para construir os gols. Os gols do primeiro jogo foram muito mais posicionais, foram muito mais gols de construção curtas, e também mostrou um repertório para ter esses ataques mais diretos, para ter essas transições mais eficientes. E foi muito legal de ver. Acho que ninguém tem dúvida disso. Foi muito legal de ver o Atlético letal, veloz, letal, eficiente, eficaz e classificado. Porque esse também é um ponto muito importante. Tamo junto, era isso.